Bem-vindos à grande final do campeonato de boxe-mirandela. O primeiro pugilista, Big Soul! A vitória não deve escapar a este grande campeão, Big Soul! E agora a Badoxa. O Lorde Delicado, boxe. O Lorde Delicado, boxe. Ai, mas que coça está a levar a Badoxa. Eu gosto desse coça, banhe a coça. Badoxa a terra no chão. Estreia de pau as fases de Big Soul. Quero seus doces, para os olhos. Badoxa está a beber um Red Bull. Incrível! Como é possível? Badoxa, da Arcade, deixou o campeão em título. Vamos Badoxa! Ganha de gols, adiosas!